Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar E a Capone A Gaia dele no Brasil Quero mais Saúde Olá, alô, opa, como é que vão? Foram várias, várias chamadas aqui de uma mesma pessoa Tá começando o WCast, WCast 105 Eu sou o Felipe Lima e eu tenho a honra, o orgulho Eu dificilmente, dificilmente não tenho um pouco de dificuldade em definir se eu tenho honra ou orgulho de estar com alguém, de falar com alguém, enfim Vocês me contem o que vocês acham Mas eu tenho a honra e o orgulho de estar aqui com eles, time completo, turma reunida Começo hoje com o Samuca, como é que tá? Samuca tá no clima divino E aí, galera, beleza? Tô aqui, tô ouvindo músicas cristãs aqui de tabela É bem difícil isso na igreja Muito bem Você é um homem de Cristo, um homem puro, coisa maravilhosa Tá bem? Passou bem a semana, querido? Passei bem, e vocês? Tudo certo por aí? Ótimo, tudo under control Nem o sofá vomitado por aí, não? Não, tá um fim de semana tranquilo Ah, então tá Tudo certinho E Samuquim, Samuquim e Cesário, como é que tá? Salve, salve, senhoras e senhores Por aqui tudo em ordem, tudo em paz, tudo tranquilo Sem sofás batizados e nem igrejas vomitadas Tá tudo em ordem Que bom, que bom Ambiente imaculado, a gente pode dizer Eu diria que sim, eu diria que sim Coisa boa, hein, nininhos? Como é que vai? Diga, diga Qual seria a relação do ambiente imaculado com febre maculosa e imaculada conceição? Olha, o ambiente imaculada conceição e a febre imaculada Oba, o ambiente imaculado e a Nossa Senhora imaculada Fazem sentido que eles não têm mácula, não têm sujeira Eles são imaculados Mácula é uma marca, né, uma mancha Então eles são puros e não têm sujeira, são assépticos e divinos Agora, a febre maculosa Eu não sei se é que ela deixa mancha na pessoa Pode ser Talvez, talvez, talvez Vamos pesquisar Que nem por exemplo Fulano tem uma mácula em seu passado, entendeu? É, assim vai Entendi Então, Nossa Senhora imaculada Imaculada, Conceição Eu acho que eu vou ser o Felipe Imaculado O sofá da sala tem uma mácula no seu assento Exatamente, sofá da sala Havia uma mácula, né? Havia uma mácula Havia uma mácula Agora só há o Espírito Santo, assim, no sofá A mácula foi sanada O que você consegue lembrar dele todos os dias, né? Pois é, pois é E neninhos, como é que vai essa força? Fala, Samuca Brasil Não tem nada a ver Foi ótimo Hoje tá um show de horror isso daqui Você tá bem, queridos? Tudo bem, e você? Ótimo, tudo lindo Isso é o que importa Isso é o que importa Muito bem, minha gente Muito bem Quem quiser falar com a gente já sabe É mandar um e-mail pra Wcastpodcast Arroba gmail.com E seguir a gente no Instagram No Wcastpodcast Não tem erro É chegar e falar Estamos aqui pra lhes ouvir Lhes ouvir Escuta, minha gente O que será o papo de hoje? Quem diz? Quem diz o que é o papo de hoje? Eu diria que o papo de hoje É um papo Um tanto quanto contraditório E um tanto quanto provocativo Nós iríamos discutir É, gostos Só que não Basicamente é isso São gostos quase que discutíveis, né? Pois é, pois é Sabe aquilo que todo mundo gosta Menos você? É mais ou menos por esse caminho Esse é o caminho A gente reuniu coisas que Nós não gostamos, na verdade E que todo mundo gosta Talvez a gente possa até fazer um próximo De coisas que a gente gosta E que a maioria das pessoas não gosta E pra ficar mais falado Eu falaria de camparem São coisas que nós não gostamos, né? Que coisa que cada um não gosta, né? Porque não é uma unanimidade Exato Tanto que a gente ainda Não sabe de forma alguma O que que cada um não gosta Uma surpresa É, e um papo de hoje Exato, uma surpresa Mas tudo bem A gente colocou, então Pro pessoal de casa entender Três categorias, né? Mais ou menos A primeira delas seria Um artista, assim A gente pode falar Um cantor, um compositor Um ator, uma banda Um cantor Não seria um artista Seria banda Cantor, compositor Música O segundo seria um prato Uma comida Um ingrediente Quem sabe Uma coisa nesse sentido Talvez E o terceiro Um filme Uma série Ou um ator Aí sim, né? Um ator Um personagem de televisão De cinema Que é adorado por todos Mas Que nem todos Nem que alguém aqui Não topa muito Então a gente vai dentro Dessa série Como vocês acham melhor fazer? Vamos fazer por rodadas? Ah, podia Aí a gente dá aquela bela discutida Que é uma coisa que a gente sabe fazer muito bem Ah, certo A gente vai Exatamente Acho que a gente quer que é um bom caminho Em tempos de CPI Vamos criar aqui As nossas indiferenças CPI dos Imaculados Muito bem Então eu vou fazer assim A gente vai começar com a história do cantor Banda Música Sei lá eu Culinária E artes cênicas E vamos para a ordem alfabética César, Felipe, Guilherme e Samuel Aqui a coisa é séria Não tem negócio de apelidinho Então Cesarino Conte pra gente Nos surpreenda Cara Quem que todo mundo gosta de ouvir Gosta de cantar junto E você não tolera? É, então É aquilo Eu respeito, tá? E não quer dizer Que eu esteja dizendo Que seja ruim Que seja incompetente Eu acho que isso pra tudo É um gosto só Entendeu? Manda ela lá Manda ela lá Purge 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 Pra mim é um negócio Que não dá Eu não tenho paciência Eu já tentei botar Tipo no Spotify Deixar rolando Na terceira música Eu já tô de saco cheio Eu quero trocar Eu tô super contigo nessa Eu acho um negócio Meio triste Sabe? Meio que Sei lá Fica meio cansativo A voz daquele cara Me irrita Profundo Eu não sei, cara Me irrita Se tome uma música Sabe assim Pô, você tá numa festa Toca uma música É, Purge Da hora Toca, canta Boa Aí já pula pro Sei lá Pro roupa nova Pro que for Mas uma sequência De Purge Pra mim Não dá Não dá Vamos agora passar O quem concorda E quem discorda Eu concordo Samuca parece que discorda Vivamente Eu discordo Vivamente E o neném Não, eu tenho Uma certa Empatia Por eles Simpatia Simpatia Por eles Gosto de algumas Coisas Não gosto Não sou de ficar ouvindo Mas gosto de algumas Coisas sim Gosto sim Mas não te incomoda Se pô, viria A playlist deles Não, eu viria Eu ia perguntar Eu fiquei curioso Eu ia perguntar Pro Samuca Na real Qual e que situação Que ele fala Então, cara Eu vou falar Não Eu vou colocar Não, eu não coloco E tal Mas se tocar Eu vou ouvir Não tem nenhum problema Mas assim Tem uma coisa Que o Eddie Feather Fez Que eu acho Muito legal Que foi a trilha sonora Do filme Into the Wild E é exatamente O que ele faz No Perj Então, consegue Into the Wild É aquele filme Do camarada Que vai Viaja, viaja, viaja E morre no ônibus Certo? Isso Muito bom filme Maravilhoso Não, é uma história real Não, é uma história real Todo mundo já entra no filme Sabendo É algo Aconteceu O spoiler seria Se eu falasse Que o cantor do Queen Morre no final do filme Isso sim Ele morreu? É, pode ser Mas o Merckx não morreu, cara Assim como o Elvis E outros cantores Mas a minha mãe mandou Então, o Leckx foi Minha mãe e uma tia minha Uma vez A gente tava conversando Não sei o que Bob Marley era Bob Marley era Mas por que era? Porque morreu, né, mãe? Faz tempo Não, acho que foi minha mãe O Bob Marley morreu Porra, mãe Parece que você tá usando O que ele usava, né? Que maravilha Mas desculpa Mas então Só não O que é isso Mas é só esse o ponto, sabe? Tipo, ele tem Uma relevância No mercado musical E vejo ele como Esse cara Que tem uma pegada bacana E esse filme Com essa tendência sonora Não faria sentido Se não fosse o Patrick, sabe? Eu vejo isso Eu vejo que as duas coisas Andam juntas Então assim O cara que conseguiu Produzir uma A obra que Faz com que o filme Não faça sentido Sem ela Pra mim Tem um respeito Então Esse é o meu ponto Se discorda Se concorda Então você lave a boca Mas tá explicado Tá justo Ficou empatado O Nenê O Nenê Ficou em cima do muro Não, não, não Mas vamos lá Então agora Achei que ele Achei que bonito Apesar de me dar um curtir Um pouco Eu respeito Que eu achei que o Nenê Defendeu a dele ali E Defende No período que eu Estava Falava que aqui Vai põe um acidente Musical Isso eu já falei Isso aqui Mil vezes A lista na verdade É bem grande Mas o César Até me deu essa dica Eu acho que é um bom nome Porque é um cara Que cada vez mais É Dolatrado E todo mundo gosta É um cara que Escreve livro Faz filme Tá na TV Lança disco E tal Todo mundo gosta muito E Eu não gosto Eu não gosto mesmo Assim É uma coisa que me incomoda Não é nem tipo Pair Jumps Tocar um disco Jamais Tocaria assim No meu rádio Não no meu rádio Eu digo Na minha playlist No meu carro Enquanto eu estiver dirigindo Que é o camarada Chamado Leandro alguma coisa Emicida Emicida Não me desce Não me desce Eu sei Eu sei Mas Não E todo mundo Eu não conheço Ninguém Que eu Comente isso Às vezes O dia é minha tia Falando Nossa eu amo Emicida Sério Por que Me dá um motivo Gente Eu não vejo nada Nele Nada Mas ele falando Você já se permitiu Não Não da maneira Que você gostaria Que eu me permitisse Eu deixo isso pra você O dia que a gente sentar Pra tomar uma Eu não me permitiu Eu tenho que fazer A minha culpa aqui Porque eu fiquei Responsável Eu quero apresentar A coisa Você pode me ajudar Mas tem que ser pessoalmente Já fica aqui O convênio Pessoalmente Não vou ficar ouvindo Sozinho não Quero pessoalmente Pra poder interromper Comentar Tá marcado Se não Vou também falar Puta Isso é legal Eu ainda Eu ainda sei Eu ainda sei Como te pegar Porque eu sei Que música Você gosta Do criou Vou pegar Uma parecida Com a do criou Então pronto Umas construções De raciocínio Então É então Mas é isso Claro que Não É minha É minha Eu sei disso Eu não tô nem dizendo Que vocês estão errados Mas é uma coisa Que é da sua ótica Essa é a leitura Entendi Enfim Fala Samus Não que é isso Não Cara É que assim O que o Lima falou Do topo de segunda Eu venho aqui discordar Cara Eu acho que O Forchat Só coloca Pra ele falar O Forchat Não coloca Em discussão Como um cara Que vai Debater O dele É como se fosse Um fechamento Quando o Emicida Vai falar É pra fechar A parada Ele é o cara Que entra Pra dar a palavra final E isso eu acho Sensacional Cara Eu vejo isso Acontecer várias vezes No programa E Eu assisto justamente Por isso Porque cara Eu sei Que a hora que ele vai falar Os caras todos Nem refutam O que ele vai falar Eles simplesmente Escutam E cara Fecha por ali Porque Ele É um ponto Mais diferente Ele é o maior contraste Daquele programa Porque ele é o único Cara Que não é Não É rico Se fez Um cara rico Não Veio rico Então assim Ele tem Um ponto De vista Da população Mais Simples Da sociedade Que os caras Não tem Então por isso Que o fechamento Nele É muito importante É o ponto Que os caras Precisam Que o João Os dois João E o Porchat Não tem Aquele ponto Não viveram Essa Periferia Então eles Não conseguem Colocar Às vezes Uma coisa Mais popular Então eu Amejo ele Como esse cara E talvez O Emicida Falou Eu concordo Em 100% Em tudo Que o Samuka Falou O Lima Tá Mas eu achei Essa visão Mas um pouco Da visão Que o Lima Falou Ele é um Tranquil Mas uma vez Eu não lembro O que eles estavam Discutindo Sobre essa coisa De viver A ação E viver Fortes emoções E etc E tava aquele Puta debate Todo mundo falando 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 Aí o Porchat falou Alguma coisa Assim Tipo Cara Mas e você Parece que você gosta Dessa coisa De ficar mais na sua Mais tranquilo Aí ele falou Cara Imagina a cena Eu Meu irmão Minha mãe Saindo de casa Indo pro mercado Sei lá Qualquer coisa assim Um puta tiroteio Correndo Eu devia ter Sei lá Seis anos de idade Entra um maluco No meio De um descampado Assim que a gente Tinha que atravessar Pra ir no mercado Gritando Para 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 Parou Tiroteio Vai senhora Passa 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 Eu passo Com a minha mãe E com o meu irmão Correndo Pra poder Fazer compra Pra poder Fazer a janta Aí volta Tiroteiro Tiroteio Comendo de novo E pau comendo E aquela loucura Eu falo Velho Eu já vivi Todas as emoções Que eu tinha que viver Na vida Agora eu quero mais É ficar quietinho Cuidando da minha horta Fazendo queijo Entendeu Então talvez Ele tem um pouquinho Dessa coisa Uma brincadeira Que ele fez E claro Mas que Acho que também Transmite um pouquinho Dessa questão De Porra Ele não é elétrico Isso ou aquilo E nem todos os momentos Porque puta É o cara também Que já viveu Fortes emoções Sim E eu vou colocar Um último ponto Aqui Só pra Porque assim Coincidentemente Eu tô com uma live Nele aberta aqui Do ano passado No dia 10 de maio De 2020 Quando a gente É só 10 mortes Na pandemia Que Essa live Cara Tem 1 milhão E 100 visualizações E ela tem 8 horas 8 horas E 23 minutos De live O cara fez Uma live De 8 horas Tocando só Música Cruz em credo Só música dele Pelo amor de Deus Ele não colocou Uma música De nenhum outro Cara São todas Músicas dele Então assim O cara Ele é muito fértil Todas as músicas dele São muito boas E assim Ele mudou Muito a pegada dele Com o tempo Ele era um cara Mais voltado Nas primeiras músicas E o Amarelo O esquema Foi o esquema dele Que fez a virada De chave Do MC Então assim Ele já falou Já esses dias Eu vi ele falando Que o Amarelo 2 Então assim Eu vejo esse cara Como o novo Racionais Do rap brasileiro Então é um cara Muito referente Mas eu acho Enquanto a isso Até Eu não sei Não tenho dado Para falar Se é ou se não Mas até pode ser Eu não tiro Esse papel dele Talvez meu ponto Ser justamente esse Por ser um ritmo Que de fato Não me encanta Não me apetece A gente já teve Dois programas disso Se eu não me engano A discussão já foi longa Mas talvez seja por aí Então de fato é isso Não é aquela coisa Que fala O cara é um bosta Não, jamais Bosta sou eu que estou aqui O cara é o máximo Ele está fazendo o lance dele Mas só não me peça Para essa coisa Que todo mundo Acho que era o máximo Eu não vejo brilho Eu não vejo nada Não é nada Entendeu? Mas eu não vejo Mas eu sei que ele é E quando você fala Talvez ele seja o novo Racionais Seja o grande nome Do rap hoje Eu não discuto isso Inclusive deixo esse cargo Para ele muito feliz Mas eu não sei Eu não vejo O meu lance é esse Eu não vi Outro dia eu me parei Pensando Em Jotice Pensando A toa Devagando Mas o Marcelo D2 Sempre falou Que ele sempre está A procura da batida perfeita De misturar o hip hop E o samba E para mim o Emicida Meio que dá essa resposta Sabe? Ele conseguiu Quebrar um pouco isso Ele conseguiu Por mais que ele seja Um rapper Hoje ele não é mais Aquela coisa tão Tão característica Tão do gueto Ele saiu Ele é sensacional Ele trouxe o gueto junto Ele traz a raiz dele Mas ele conseguiu permear Vários outros campos Assim Que é isso E o amarelo mostra Exatamente essa Essa capacidade dele De ir se ramificando É muito louco Muito bem Graças a ele A música Sujeito de sorte Que até Um tempo atrás Era um dos únicos Que gostava Virou uma coisa cult E aí vocês imaginam A minha cara Para isso Eu já estava lá Faz muito tempo Minha gente Uma coisinha Hipster de cena Mas está jóia Vamos adiante Vamos adiante Neninhos Bota a boca no trombone Vamos ver Tá bom Então o que eu vou falar Também Talvez tenha essa reação Aí do pessoal Então é isso aí Eu não suporto É Porque assim Eu não suporto Se estiver tocando No ambiente E eu puder também Mudar de ambiente Imagina Estou Estou num lugar Que estou Sei lá Conhecendo os sogros Hoje Eu não vou sair Xando Mas hoje Se eu estou na casa deles Agora Eu começo a tocar Tranquilamente Levanta e sai Talvez se estiver no Uber É Não sei Se tiver um papo gostoso Eu peço para mudar Renato Russo Barra Legião Urbana Não suporto isso Não suporto Para mim é tipo Faustão É tipo a musiquinha Do Fantástico de domingo Sabe É terrível Terrível Não suporto Odeio Você acha que isso Já está decretado Escrito em pedra Ou você acha que Isso pode vir a mudar Pois é Eu tenho Leve Assim A única que Talvez Engula É Eduardo e Mônica Talvez Então Desculpa Fala Eduardo e Mônica Eduardo e Mônica Falei Eduardo e Mônica Eu ouvi Eduardo e Mônica Mas eu não sou a melhor pessoa Para se falar de ouvir Ah não Ficou claro Qual é Mas fora isso Nada Não Nada Nossa Não suporta Não suporta Eu lembro desde criança Estava pensando nisso Hoje Agora lembrando Quando eu tinha excursão Você vai lá Lá para o Luzio Lógico Lá para o Hopi Hari Tinha uns meninos Que estavam cantando No ônibus As músicas Eu já achava insuportável Aquelas músicas Mas você sabe que isso Eu também acho insuportável Quem idolatra Meu ódio é idolatrar Existe o poeta dos novos tempos Um homem chamado Renato Eu odeio idolatrar qualquer Eu tenho essa Eu sou um pouco iconoclasta Nesse sentido Então isso talvez Mas eu acho muito legal Nunca funciona Eu acho que É Nunca funciona Mas eu acho o cara Eu adoro o Legião Só que existe Eu sempre andei Meus amigos Sempre foram roqueiros E tal Então existe um preconceito Muito grande Porque ele citava a Legião É Não, não, não Eram roqueiros Aquela coisa toda Então eles odiavam Legião Uma bosta Não sei o que É então Tô falando Aí você era o roqueiro Que gostava de Legião É Eu era o roqueiro Gostava Mas é isso Eu acho que cara É um som muito agradável Eu acho que tem músicas Baixo astral Que me deixam alto astral Eu gosto muito Que coisa hein Nenê Gostaria de Pro Nenê Exatamente por isso Porque eu também detestava Cara Tinha uma época da minha vida Que eu falava zoando assim Né Mas é Tipo que Se um dia eu fosse me matar Ia ser um domingo à tarde Escutando Legião Porque eu não tava tudo Detestava Legião Detestava domingo à tarde E geralmente eu tava de ressaca Então assim É Essa era a minha cena O momento ideal Exato Mas mudou Entendeu Depois acho que Não sei qual foi Não me lembro de ter um marco Assim Mas é Escuta Hoje eu gosto pra caramba Também Escuto Acho bacana Sabe Vejo qualidade Qualidade eu sempre reconheci Que existia Nunca falei que fosse uma merda Mas Nossa Me fazia mal Me colocava pra baixo E passou Então por isso que eu perguntei Eu até acho que eles são músicos Musicalmente Eu acho que eles não são nada gênios O grande lance é que eles fizeram É um misto É não Tem Mas eu acho que é um misto de boas letras As letras são muito boas Com uma batida simples De três acordes Uma banda de três acordes Mas que funciona extremamente bem E que caiu no gosto do povo E tá tudo certo Então é isso Então vão falar Puta São músicos gênios Não Não são nada gênios São músicos bem medianos Mas que fizeram um lance Que eles encontraram o lance deles E é perfeito E é muito bom E você toca o primeiro acorde E você fala Isso é legião Entendeu Aquela pegada do violão Isso é legião E daí junta com as letras do Renato Que são de fato muito boas A gente tem que admitir Então É isso Nenê Essa aí eu não concordo com você não Você nunca acha o quê? Eu vou me aprescer Porque eu vou escolher as batalhas Então vou brigar Tá economizando munição Caralho Nunca foi disso Não Foi Foi Quando vier Vinha paulada Deus que me liga Tomara que eu não gosto de nada Que você não gosta Não Porque legião Pra mim é Então Eu vou Encontrar esse tipo Muito bem Então Então Nenê Eu tô mais pro seu lado Porque eu tô atento Ah é Legal 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 E você Samuquinha O que você tem a dizer? Ah só Posso falar uma coisa Rapidinho Desculpa Desculpa Eu tinha esquecido Que ia falar isso Depois jogue no Google Guilherme Lemos Aparece o sósia do Renato Russo Passou a alegria É o que você falou Alegria Eu já falei É lá no comecinho É Guilherme Lemos Desculpa Vai lá Samuquinha Vamos ver Que primeira foto Tá todo mundo Jogando no Google Quem tá aqui Lá O Nenê Não é No Instagram É Guilherme Lemos Caralho Guilherme Russo E a gente parece Não parece Cabelinho Uma barbinha É Ai ai Cara Que Dois Não sei Puta Que paulada Pra você também Nenês Porra Será que no fundo Você não tem raiva Desse cara Que você transmite Pro Renato Russo Que transmite Pro Legião Urbana Pode ser Pode ser É um bom ponto É um bom ponto Não sei Não sei Se você tiver aberto Assim como eu tô Eu Eu me Me Qual é o termo Responsabilismo Comprometo A fazer também Um percurso Legião Com você Diante de um copo de bebida Uma noitada A gente faz uma noitada Legião Pois é A gente vai fazer Uma noite bem desagradável Isso Isso Pra alguém A gente bota um pouco de frigê A gente faz um programa de lide Pra alguém A gente faz uma noite bem desagradável Pra alguém Não Vamos fazer com todo mundo Começa com o frigê Isso é verdade É Vai pro Emicida Passa um pouquinho E agora entra no do Samu Vamos ver Vamos lá Samu O meu cara Ele é muito contraditório Porque assim Ele fez participação em um lugar Que eu gosto Mas no geral Eu não gosto No geral Pra mim É tipo Então assim Tem uma exceção Acho que quase tudo Que eu vou falar Eu tenho uma exceção Mas O que vale pra mim É a regra Então Na regra Eu Detesto Caetano É o mesmo O que Ousado 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 Você foi longe demais Sai Vamos te trinchar isso aí Você não gosta Caetano cantor Não gosta de Caetano Personalidade Ou é tudo Você não gosta Tudo Eu acho Ele é um moçal Então Eu acho Ele é um moçal Agora parece que eu estou me ouvindo Quando eu dou minhas Eu acho esse cara um criminoso Aí você deve me ouvir e falar Criminoso? Sério? Tá vendo O que eu estou me dizendo Mas eu acho Cara Aquela entrevista que todo mundo coloca Como meme Já viu algumas coisas Eu falo Cara Ele estava sendo um ridículo ali E aquilo virou meme Só porque a entrevista em si É um ridículo Então assim Eu acho ele Ele se coloca Acima do bem e do mal E eu acho que ninguém pode ter Esse tipo de papel Que assim Beleza Ele tem a soma dele E tudo mais Mas cara Por que ele tem esse tipo de papel De achar que ele é acima do bem e do mal? Mas eu acho que não é que ele se coloca Eu acho que as pessoas acabaram colocando ele E ele se coloca E ele se coloca É, ele gostou Pode ser Eu acho que é o problema Então assim E eu gosto da participação dele Em uma música com o Emicida Mas é só tipo Porque foi uma música com o Emicida E tal E o show ali é legal e tudo mais Mas fora isso, cara Ele não me representa não Mas você também está aberto ou não? Ah, não sei Não sei, de verdade Mas eu posso tentar É, mas por exemplo Mas musicalmente ele te incomoda? Sim Incomoda? Sim Ele tem um tom baixo ali De cantar Eu digo É como se ele não tivesse a afinação pra cantar E ele canta porque Sei lá Ele teve Como assim? Uma boa família ali Que era de música e tal No meio artístico E entrou nos caminhos Que precisava entrar Mas pra mim Ele não tem nem mais pra cantar Mas É diferente Você te deu um livro pra ler dele Você se prontifica? Cara Uma música Que é um livro? Mas eu acho que o livro Você quer dar o que? Verdade tropical pra ele? Exato É Eu acho pesado Não é pesado Que eu acho que É mais fácil dar um disco Não sei Pode ser Mas o livro fica mais difícil Bom, pode ser também Tem um indício Se eu falar pro Lima Pra ele pegar um livro Do Emicida Ele vai pegar? Não, mas é que tá Porque o livro O livro humaniza muito mais Entendeu? Porque aí ali Tem um pouquinho da história Da origem Do que passou na vida Entendeu? E eu acho que Acaba aprofundando um pouquinho Mas tudo bem também Não vamos forçar Porque o livro É da minha vida Realmente eu achei Que eu ia ser Um carrasco aqui Pra mim Tá complicado Ficou gostoso Não, mas nem é Eu fiquei procurando E tal Eu falei Meu, não tem Aí eu falei Puta, tem Esse cara E é engraçado Porque É um cara Que há gosto Musical De muitos brasileiros E tal As pessoas Amam, me idolatram Mas cara Eu não consigo Eu não consigo Não, olha Eu devo dizer Quando eu vejo ele Falando de política E meio que cagando regra Normalmente Eu não concordo Ultimamente sim Porque ultimamente Tá fácil, né? Eu me vejo Tanto mais à esquerda Tá fácil, né? Mas antes Sempre tem um papo E tal Não sei o que Então é Umas cagações de regra Que eu também não gosto muito Mas acho que é o que o César perguntou A personalidade Ou coisa A personalidade dele é meio Cagador de regra Sabe, assim Me rito um pouco Mas não rito Mas um pouco Mas musicalmente Eu acho ele incrível Maravilhoso Um gênio Eu amo, 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 amo Amo, amo, amo Não, olha Que você tá lá Seu canário É, talvez, talvez Pode ser Pode ser Não negue É isso Eu sei, tipo Eu não Não é tipo assim E é isso Se tiver tocando em algum lugar Eu não vou respeitar Algumas pessoas Porque eu não vou aceder Mas Eu não coloco Não faço questão E Não vou Eu não sei se existe Esse corte aí Mas tem uma Uma participação do MC Na verdade É um programa Altas Horas Que foi especial Pro Djavan Em homenagem ao Djavan O Djavan foi lá Eles convidaram Vários cantores Pra interpretar Músicas do Djavan Foi muito bonito O programa e tal E aí A história do MC Da contando Como ele conheceu O Djavan É muito louco, cara Porque eu não vou saber E tal Enfim Se eu encontrar Depois eu compartilho Com vocês Mas basicamente Ele tinha que ir pro Rio O MC Tinha que ir pro Rio Pra Sei lá Pra um trabalho Ou qualquer coisa assim E aí Como é que chama Mulher do Caetano Mesmo Paula Lavin É isso? Isso É E aí ele tava falando Com ela Deve ser amigos E tal Ela falou Não, vem pra casa Você fica aqui em casa Vai ficar em hotel Nem nada Vem, vem aqui Enfim E aí Convidou E ele ficou Lá na casa dela Com o Caetano Ela e tal E aí Ia ter algum jantar Não sei o que que era Que que estavam Comemorando Sei lá o que E o MC Da Cara Onde eu tô Na casa Com o Caetano Veloso E tinha mais outras pessoas conhecidas E tal E aí ele pegou Foi Precisava ir no banheiro Foi no banheiro Quando ele saiu Ele saiu assim Na hora que ele tava saindo No corredor Ele esbarrou numa pessoa Falou Opa, desculpa Quando ele olhou Era o Diabã E ele é mega fã do Diabã Então é meio Meio surreal Assim Essa A historinha dele contando É bem Bem curiosa Pra quem não gosta de MC E não gosta de Caetano Deve ser uma bosta Mas isso Isso é bacana Ainda bem O Javã tá no limite Que maravilha Ainda bem Que eu passei Porque senão Eu ia estar odiando Mas vamos adiante Vamos adiante Seja um tacho No esboço Com o Bolívar A gente já tá Se batendo agora aqui Deus não livre Não é fácil não Mas vai Vamos sair um pouquinho Do ramo artístico Vamos pra culinária As maravilhas De garfo Panela Cozinha e fogão Cesarino O que não lhe dá água na boca Mas agrada a toda a população Cara Eu tenho duas opções aqui Eu sinto que tem que ser uma Eu vou falar Eu vou falar as duas Mas vou eleger uma Nhoque e tapioca Mas vou eleger o nhoque Tô contigo nessa Pra mim é um negócio Você não gosta de nhoque? Eu não gosto Não cara Mas assim Se precisa comer Você come Vamos com o cara Pra entender É a mesma coisa de burger É Mas é uma coisa Que jamais você pediria Num restaurante Porque é sem graça Certo? Uma bolinha de massa Com molho vermelho Tô contigo Cesario Porra A gente sabe que a gente vai Vai tabelar Vai gabaritar Que hoje Tô contigo Cara Coisinha sem graça Não Que um belo nhoque Cara A massa com Molho vermelho E um queijo ralado E sem graça Mas é igual também tudo Da Itália Mas não sei Mas o macarrão É diferente Aquela bolinha sem graça É A dinâmica De você enrolar o macarrão Sei lá É Mas eu não sei Tá certo Honesto Honesto Mas estou contigo E a tapioca Eu não concordo A tapioca eu acho ela simpática Caramba Eu acho meio besta também Mas não vou entrar no Vou focar no nhoque Eu gosto da tapioca Mas confesso também Que ela tem uma pílula Era coisa de índio Até dois anos atrás Agora foi no mundo fit Nossa senhora Custa vinte reais Um saco de meio De mandioca Farinhada Sem contar que nem é tão saudável Assim como todo mundo imagina Tudo bem Não vamos entrar no mérito Pois é Mas é isso Tá bom Nhoque Estou contigo É a família italiana Tem cidadania italiana Nossa Eu poderia tranquilamente Ter colocado essa na minha Não lembrei Muito bom Muito bom Perfeito Vamos adiante Eu então Poderia Falar assim Tranquilamente Mas eu vou falar do pastel Cara Como pastel Mas Nossa Eu poderia não comer pastel Nunca mais Que não faria falta nenhuma Jamais Vou na feira Ávido por um pastel Eu acho uma coisa gordurosa Tá sempre quente Aí você come Cai tudo no chão E suja a mão E vem pomba E vem pomba É que eu odeio feira Começa por aí Eu não gosto de feira livre E pastel normalmente É comido na feira É É o clássico Eu não sei Trauma de infância Por causa de câncer Nossa Não suporto Não suporto Pela coisa Coisinha fresca Na feira Imagina Morte e fruta Aqui na esquina Maravilhoso Não Eu até acho que é um déficit meu Acho que talvez Mas eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto De uma porção de coisa da feira Gritaria O cheiro A sujeira As pessoas Eu não gosto Parar o carro Vocês lembram de uma lei Que acho que foi façada Que colocou Você lembra dessa história? Não Não lembro Tem uma história aí Assim Eu se pudesse Eu acabaria com a feira livre Acho que atrapalha o trânsito Imagina Maravilhoso Mas não é esse o ponto Maravilhoso É Mas é pastel As pessoas gostam É um evento Ir na feira Mas aí tem o pastel Caldo de cana É outra coisa Que anda junto Morreria sem tomar nunca mais Caldo de cana Por uma ressaca Não gosto Então é isso Pastel Uma coisa que as pessoas amam A valesca ama de paixão Você gosta muito, Samuka? Pô, cara Pô, cara Uhul E aí Fazer um pastel Se eu fizer o pastel Mas talvez Exatamente Outro dia Outro dia Eu fui na casa do Peter Que o Nenê conhece bem E, porra Ele fez um pastel lá Que eu comi 400 pastéis Comeria que lindos Entendeu? Então, eu acho que é mais Que você é um cara elitizado Que tem o microfone diferenciado Entendeu? Se for um belo pastel Servido Numa porcelana Pinesa É, pode ser Em casa Sem gente gritando Sem gente pedindo esmola Pode ser Pode ser Sem as pombas Mas eu não sei Sem as pombas Entendeu? Então, gente Pavões criados Exato Descobrimos É isso Eu acho que o pastel E a cultura do pastel Não me agradam Uma fazenda Com o que eu boto Não, mas Falando sério Eu acho que talvez Um pastel feito em casa Menorzinho Eu não gosto daqueles pastéis Grandes Que metade é ar A outra metade lá embaixo É óleo e a carne É o recheio que for Aí tá sempre quente Em casa aquele pastelzinho Meia lua Fechadinho Recheadinho Aí é gostoso Aí numa boa A gente tem que fazer Um fio De semana Então pro Sarruca Fazer pastel e hambúrguer Pra nós Nossa, cara A gente vai fazer tudo A gente vai tocar Aquela playlist E vai ter pastel E noque Pronto Vamos fazer o evento E vamos maratonar Os tiros da série Aí Mas vamos adiante Vai lá Guilhermo Então O meu caso Assim Se vocês falarem Não tá valendo Eu tenho uma carta na manga Porque assim Eu sou muito bom pra comida Não tem um prato Que eu não goste não Acho que eu já falei Algumas vezes Isso aqui Ah sim Mas eu também Eu como tudo Tanto Não como Pois é Mas tem uma coisa Que aí Eu acho que se enquadra No ramo alimentício Mas não é comida Que é uma coisa Que eu não toco Que todo mundo sabe Bem aqui Que é cerveja Que é cerveja Eu acho que vale Não, super vale Porque é coisa muito canária É muito canária A única pessoa Que não bebe cerveja Pois é Todo mundo bebe Todo mundo ama isso E é ominosa Eu não suporto O cheiro Só o cheiro Já me embrulha o estômago Você tá aberto A tentar? Não Já tem desde A gente já viu Instrumentando Em algum momento Mas eu não sei Faculdade Festa de faculdade Sei lá Pois é Essa é a aposta Do meu irmão Ele falava assim Imagina Você não durou um semestre Na faculdade Ainda mais morando Sozinho no interior Sem beber cerveja Aí me graduei Mas você ia no campeão E bebia o que? Ah O campeão já tava formado Tomava uma vodka Coca-Cola Assim Porra Acho que não cheguei A bebia no campeão Pra ser sincero também Você ia lá só comer pastel? Comer pastel, é Entendi Pronto O próximo programa Vai ser no campeão Pro Lima comer pastel E pro Nenê Que toma cerveja Tô fechado Mas é que Eu tô com pastel Tranquilamente O engraçado aqui É o Nenê Que ele não tolera E realmente faz mal Pra ele Faz mesmo É Não gostar de cerveja Eu acho que é uma das coisas Que mais choca Alguém ouvir falar Tipo Não tomo cerveja Eu ouço falar Sei lá Por exemplo Vocês falaram aí Do Do Bob Marley Do 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 Queen Como é que chama ele? Fred Fred Frederick Frederico Ah, às vezes Não tô falando que ele sim Mas às vezes alguém fala Alguém muito, muito famoso Eu não bebia cerveja Eu falo Olha aí que maravilha Tá comigo, entendeu? Eu gosto disso Ah, mas esses Cada um tenho certeza Que beberam cerveja Eles acham que sim Acho que sim O Bob Marley Bebeu a cerveja Que foi uma maconha É Não, mas digo assim Gente desse gabarito Sabe Sim, sim Tem a Uma hora você chega lá A identificação Mas vamos lá Cerveja Muito bem E aí Samucá Você vai conseguir Bater a cerveja? Não Esse eu não vou conseguir Ser tão polêmico Assim Esse eu não tenho Todo esse gabarito Pra 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 Tratar o desgosto Quer dizer Desgosto aí é doido Não entendeu? Nossa Eu me lembro Do primeiro encontro Que a gente fez lá Que a gente conheceu Nossa É mesmo Isso Cara E eu ficava indignado De não fazer O nosso primeiro É Foi quando a gente Se conheceu No final O livro ainda Conseguiu ser pior Que você Mas Mas Podre Podre Então a gente vai Vai pro campeão Pro nenê Tomar cerveja O Lima Comer pastel E beber Num copo de plástico Pois é Aí você me mata O Lima Ficou muito bravo A gente lá Saindo O Lima Querendo matar O cara Como é que tira Meu copo Sem autorização Vai lá Samucá O que você Não gosta O negócio Prevenido O meu discurso De comida Ele é muito Peculiar Porque eu gosto Desse formato Mas só Em um local E nos outros Eu acho Amoroso Eu detesto Vamos lá Eu vou começar Pelo que mais Me repugna Que é Panqueca de frango Cara Isso pra mim É um negócio Que Eu não consigo Comer Mas pera Vamos com calma De carne Você come Como? Mas panqueca de frango E frango Você também come Em outra ocasião Olha que louco Entendi Mas assim Qualquer outro lugar Que tenha frango Desfiado Nossa E a panqueca de frango É o O que me dá Uma hoje É isso Rapaz Honestamente Acho que eu nunca Vi uma panqueca de frango Eu já vi muito Ok Pra mim passa Mas também não é um negócio Hoje em dia É pra mim Panqueca de carne Ponto Então É É assim Mas então Qualquer outra coisa De frango desfiado Ou vai por rio Ou morre É eu não sou fã De frango desfiado Também não Por exemplo Para mim Desfiado 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 Roroso Roroso Isso Não tem tamanho O frango catupiry Ainda fica aquela Melequeira Pelo amor de Deus É verdade Olha Eu gosto disso Mas então Vamos fechar No frango desfiado Não precisa ser tão específico Frango desfiado Eu fui específico Porque assim É o que mais me dá Reluminância Os outros Podem passar Perto de mim Ou ainda Mas se cortar O frango no meio Eu já não aguento Tá certo Eu tô ganhando O frango é o top one De frango desfiado Tá no top two Então eu acho que é isso Esse é o bom Muito bem Ninguém discorda de mim Olha aí Esse daí Eu como Se precisar Mas eu super te entendo Não gostar de frango desfiado Que eu acho super sem graça Eu respeito também Mas eu como Eu como feliz Botaram meu prato Eu traço Eu evito Eu vou me associar O Samuca Dessa vez Olha aí Estamos empatados Essa foi boa Mas o que tem Cochido Mas aquilo é quase um creme Você não sente Aquele frango seco Então vocês virão aqui Para Sorocaba Visitar o meu novo lar E eu vou levar vocês Na padaria real Comer uma bela coxinha Ah, aquilo é mágico Aquilo é muito bom E o veludo também tem seu valor Deixa claro Que eu respeito demais E digo mais Vocês vão ver Baixaria lá na real Alguém me falou Que lá tem aquela competição Comer coxinha de um quilo Não paga Eu não vou pagar a minha conta Mas se tiver A gente vai Se tiver A gente vai Tá bom Fechou Fechou Eu gosto disso Você consegue Ah, eu acho que um dia Bem 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 Se preparando Pra aquilo Um dia bem Feito Um dia bem Bastante É Muito bem Gostei Gostei Achei bom Mas vamos adiante Vamos lá Vamos trocar então de categoria Categoria final Filmes, séries Atores, atrizes Artistas, televisivos Em geral Cesário Quem não te desce Quem não te faz rir Cara, eu sempre começo Me justificando E não vai ser diferente Na última categoria Tem que levar em consideração Eu tô bem CPI mesmo Mas eu preciso contextualizar Eu tenho que contextualizar Vocês precisam entender Que eu tenho aquela história De, né Tipo, que eu coisa Puta, não vê Netflix E tal Tudo isso de um ano pra cá Mudou bastante Mas tem que lembrar Que eu tenho 37 Então até os 36 Eu era muito diferente Em relação ao meu consumo De entretenimento Perante plataformas De streaming E etc Mas, cara Pra mim Tanto faz Como tanto fez Não faria diferença nenhuma Se existisse ou não Game of Thrones Puxa vida Mas Tudo bem Mas você assistiu Ah, eu vi acho que Dois ou três capítulos Muito bem feito Bela Investimento Fudido e tal Não sei o que Mas puta, cara Aí assim Eu só queria fazer duas menções Pra não deixar batido Que é Lost E BBB Mas assim Game of Thrones Pra mim É que BBB é mais fácil De não gostar Mas Lost era bom Na época Super surpreendeu E o Lost Tem uma coisa Que Eu digo até por mim Mas foi onde as pessoas Começaram a ver sério Meio que tem essa expressão Trouxe o gostinho Da série Sim Foi um pouco Tinha o pessoal Que tinha Warner em casa Via muito Friends Eu vinha Eu sou eu Com essa geração É Sensacional Puta, cagava de rir Só que tinha aquela questão Que era Você tinha que esperar Semana seguinte Pro episódio novo Não é que nem o Ging Para maratonar É um conceito novo Exato Ah, eu sou um grande maratonista Eu se deixar Meu Deus Agora Sabe Game of Thrones Me lembra muito Uma das pessoas Que eu mais curti Game of Thrones Foi a esposa do Samuka Sim Era uma pessoa Que eu trocava E eu Trocava muita figurinha com ela Toda semana A gente debatia Ponto a ponto Episódio Mas é que tá Mas como que debate Que todo mundo fala Que ai puta Todo mundo Sempre morre Todo mundo Quando o cara Que acha que é o Bam 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 O cara vai e morre É umas coisas Bem dúvidas Então mas isso é uma coisa Que você para pra pensar Que surpreende Os caras tem culhão Porque normalmente O cara que é o Taos Fala Esse cara nunca vai morrer Tipo o James Bond Nunca vai morrer Se o James Bond Estivesse no Game of Thrones Ele poderia morrer tranquilamente Então eles mataram Pessoas que você fala Não acredito Que eles estão matando esse cara E daí você assiste Uma tensão de falar Qualquer um pode morrer A qualquer momento Não tem essa Tipo esse cara é o principal Ele pode morrer É é é Mas eu Olha que eu não sou Eu nunca gostei Por exemplo De até poderia Colocar aqui Mas não vou Mas por exemplo Como chama Um bruxinho ali Harry Potter Senhor dos Anéis Essas fantasias Não me pegam Falar não Pelo amor de Deus Mas Game of Thrones Foi uma coisa fantasiosa Evidentemente Mas que pegou Então foge do meu padrão Também Mas eu gosto Engraçado É fantasioso Mas também não é do mundo geek Então talvez tenha Um apelo cheio É Tem o lance meio medieval Tem muita política Tem sexo Então Aí eu vou falar Sobre o Game of Thrones Cara Eles também tem Eles apelam Muito para efeito especial Então eu acabo não gostando Eu gosto da série Vikings Que tem a mesma pegada medieval Mas eu não gosto Game of Thrones Eu falo disso Mas Vikings tem bruxaria Também Ou é só mundo real Não Não é Mais ou menos Só mundo real Os caras não tem Não tem dragão Eu acho que quando os caras Foram a porra do dragão Aí fudeu Você ia comentar A experiência da Lê Eu acho Com Game of Thrones Não ia, Samuka Ah não Então Mas ela adorava Ela assistia Ela mesmo Ela leu os livros É Ela leu Não todos Mas ela já leu alguns E tal E cara Ela gostava muito E aí ficava ela O Lima E o Ale Namorado da Amanda Cara Discutindo sobre isso E alguma Ela Desce mais uma Que esse papo Tá árido pra mim É Então eu Ficava Mas A respeito Amar e mudar as coisas Me interessa mais Já direi Exatamente Exatamente Gosto bem Muito bem Bom O meu Eu preciso Tomar cuidado Pelo seguinte Não é Com todo respeito É muito recente Etc e tal Mas é alguém Que não é porque a pessoa morre Que eu vou mudar a minha opinião É um cara que eu nunca vi graça Não desgosto Mas eu nunca vi nada Assim É um cara que eu falo Meu E todo mundo Idolatrando E agora que o cara morreu Eu fiquei mais chocado ainda Que eu vi que foi uma conversão nacional Foi uma coisa Eu falava Meu Deus Assim Lamentável Triste demais Um cara jovem Sim E daí eu vou ter que falar Talentoso Sim Porque se não tivesse talento Também não teria chegado onde chegou Mas eu preciso Eu não vejo esse talento Mas eu admito que ele era Que é o Paulo Gustavo O cara que morreu agora Comoveu o Brasil Porque ele foi um símbolo Da Covid Da luta Do erro De tudo que houve de mal E eu me compadeço muito Da morte dele Tá deixando muito claro Imagina os filhinhos pequenos Mas enquanto Durante a vida toda dele Cara Eu nunca vi Assim Mas não só não vi graça Como Eu não gosto Aquele tipo de humor Aquela coisa De se veste de mulher E faz a mãe É uma coisa que ultrapassa Deu limite Já virou uma coisa Que já dá mais caricata Mas é um Olha Eu não vejo Daqueles programas Que ele tinha Na multishow É um populacho Danado Eu nunca vi Um gole de risada Com esse cara O tom de voz dele Me incomodava O jeito de falar Que era forçado Mas sabe Eu queria ver esse cara Sei lá De manhã Você assistiu O filme Minha Mãe É uma peça Não Eu também A gente já conversou Sobre isso Eu também Não era fã dele Reconheço o talento Mas também Não era Sei lá O trabalho dele Não me atraia Começava os programas Ali no multishow Então eu mudava de canal Mas eu fui assistir Esse filme Não sei Um, dois, três, quatro Sei lá quanto tempo Mas uma vez Eu trabalhava Em determinado lugar A gerente da área Queria fazer uma Confraternização com a turma Levou todo mundo Pra ir ver um filme Bancou o almoço Essas coisas E aí Como era meio Na unanimidade Todo mundo queria ver Eu falei Ah não vou ser Uma ala de falar Não, eu não quero E fui pra ver É assim Eu Me surpreendi E tiro meu chapéu Assim Porque Tudo bem Não sei se é porque também Eu baixei minha guarda Mas eu acho que ele fazendo O papel ali Da mãe O fato dele ser um homem Fazendo uma mulher É completamente indiferente Porque O que marca mesmo É São os traços De características De uma mãe Que é super protetora E que é super Sabe Que tá ali junto E que também é cômica E é engraçada E eu achei sensacional Assim Eu falei isso pra você Já também Outras vezes que a gente conversou Sobre isso Eu sei que é um personagem Eu não vi o filme Mas eu já vi Demais Mas não me surpreende Eu falo Cara Que mãe é essa Não é a minha Entendeu Então Não gera empatia Não é aquela coisa Que você se reconhece Entendeu Eu sei Mas assim Quando você bate o olho Você fala Puta Olha Não Pra mim É alguém que eu quero distância Mas não é a sua mãe O personagem Ou não é a sua mãe Porque ele trabalha mal Porque tudo bem O personagem Não é a sua mãe Não é a minha também Entendeu Não Acho que é o personagem Não Ele trabalha muitíssimo bem Eu não discuto O quanto ele trabalha O que ele faz A maneira que ele entra No personagem É fantástica Eu não gosto do personagem É isso que me incomoda Eu não gosto de nenhum personagem dele Eu não gosto dele Entendeu Enquanto personagem Quando ele tá no Oi Serginho Tudo bem Eu tô aqui Eu acho que ele tá forçando Uma barra que não precisa Então nada nele Quando ele entra no Big Brother Eu vi Agora o Moé mostrou Ele entrou na casa Uma das temporadas Nossa Forçado Não vejo Então de novo É um talento É um talentosíssimo Mas é um talento Que não me toca Entendeu Então É nesse sentido Mesma coisa do Emicida Não fala pra mim Não me toca Não me gera nada Você pegou em graça Não é Não sou Pode ser Mas acho que Pode ser Mas não Porque Praça é Nossa Já caiu no clássico É diferente pra mim Tudo que cai no clássico Aí já me agrada Praça é Nossa É um clássico Mas é extremamente popular Tem que ter saco Mas por ser a Praça é Nossa Que tem 100 anos de idade Que é aquele banco É o Manuel de Nobre Melhor aí eu já vejo com outros olhos Mas eu acho que eu sou um pouco elitista Nesse consumo cultural Sim Talvez seja um defeito Enfim Não sei Mas acho que eu sou Não nego Não sei Tá bom Mas enfim Vamos adiante Vamos lá Opiniões É Eu treinei um pouco A hora que você começou a falar de Harry Potter Porque o meu negócio Vai um pouco Um pouco nessa linha Mas também é um clássico Então talvez Eu divido opiniões aí Que é a franquia Star Wars Não suporto Olha só Tô junto Mas eu te entendo Eu te entendo Confesso também Que nunca peguei pra ver com qualidade As sequências que os nerds falam Não E sabe o que é o pior Não é A sequência começa no 4 É horroroso É É o primeiro É o fim do mundo Isso mesmo E Enfim É E não vou me defender Desse lado aí Eu vou defender E eu não vou defender Só pelo filme Porque assim Eu gosto da parte Da primeira trilogia Que é aquele 4, 5 e 6 Aqueles 3 primeiros É Que é o original Que é o que realmente pegou O George Lucas mesmo Sim Aí os outros 3 É uma bosta E eles ficaram Esticando chiclete Porque a Disney comprou E quer fazer filme Mas vou defender Por um outro motivo Porque se não existisse Star Wars Não existiria Pixar Então pra mim Esse é o motivo Eu entendo Star Wars Qual que é a relação? O Star Wars foi o primeiro A criar esse esquema De computação gráfica E tudo mais E o cara aqui O CEO da Pixar O Ed Catman Era um cara Do Star Wars Então ele aprendeu muito E ele desenvolveu muito Aprendeu Pelo George Lucas Pelo Lucas Filme E a Lucas Filme Criou um braço Que é a Pixar Que foi comprado Pelo Steve Jobs Então assim É uma história Que parece que não tem nexo Mas ela tem Porque ela começou lá Ela começou com o George Lucas E acabou Onde está hoje Então assim Eu vejo Eu coloco esse ponto Como um ponto de respeitar Não sou um cara fã Eu acho legal Star Wars Mas nada que eu vá Deferir nos filmes Eu acho que É isso Não é uma coisa que me fere Eu não entendo Aquela galera fanática Que se veste Faz, acontece Eu não entendo mesmo Mas eu já tentei ver os filmes Acho que eu vi o 4, 5, 6 E de novo Como eu falei Tudo que vira clássico Me encanta profundamente Star Wars é um clássico Não tem como Mas eu me lembro Quando começaram a relançar Eu nem lembro O que foi que começou Star Wars A gente trabalhava junto E você virou e falou Porque eu virei e falei Na agência inclusive Falei Ah, vocês me desculpem Mas eu nunca assisti Não tenho um pingo de vontade E na época Você também não tinha assistido Você falou Cara, eu também não Vamos marcar Para a gente pegar E assistir E ver a sequência E tal E aí eu falei Ah, não Ah, Felipe gostava muito É, ele é um cara Que gostava muito Que era o dono da agência E eu lembro Que ele promoveu Algumas sessões na agência Que o sócio dele Ficou puto Onde já se viu Ficar vendo filme Que durou duas horas No almoço E aquela coisa Mas eu lembro Que eu assisti Comecei vendo lá E daí você quase Trocar uma ideia Mas é isso Que me falta Eu falo Por que as pessoas Gostam tanto É ok Mas é que de novo Aquela fantasia Aquela coisa Que não me toca Entendeu Acho que é por isso Que eu não gosto De Harry Potter Senhor dos Anéis Realmente Game of Thrones É uma exceção Essas coisas fantasiosas Não são pra mim Pra mim Star Wars é isso É fantasia Não faz sentido Qual que ano que é Onde é que eles estão Afinal de contas Eu não sei Eu preciso saber O que tá acontecendo Todo mundo confunde Mas eu respeito Profundamente Mas eu não tiro A razão do nenê não Não Também não tiro Mas eu só tô Só tô colocando Esse Não Ótimo Tudo é válido Tudo é válido É Tudo é válido Desde que não mexa No meu cu Pois é Lembra disso Que o Gil Zotoma dessa E aí Gil Vale tudo Afinal Vale tudo Sabe quem que é O Gil do Corinthians Vale tudo Vale tudo Só no vale Dá o cu O cara falou Numa rádio evangélica O cara fala isso Maravilhoso Enfim Minha gente Vamos lá Vamos adiante Quem que falta Falta nosso amigo Samuca Surpreenda Samuca Cara 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 eu acho que Nesse Eu vou surpreender Justamente porque Eu tenho um spoiler De uma parte aí Que falaram E É engraçado né Porque assim Eu tenho uma outra série Que é similar a essa Que eu gosto bastante Mas essa eu detesto Essa eu acho E eu vou colocar a palavra aqui Mas ninguém se sinta feliz Por isso Cara É a mesma opinião Ninguém Ninguém se sinta Maravilhoso Por isso Mas ela é idiota É Eu acho idiota mesmo Eu fico no meio do caminho Cara A Leia um dia tava aqui Com um negócio Falando porque Eles vão fazer um episódio novo E ela querendo que eu visse E eu fingindo que Não tava vendo Não vai sair 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 Era Ela falou que vai sair Eu fiquei Mano Que morra Sério Que isso Eu acho Eu acho que eles tudo Meio bozola É um clássico Tem coisa que é engraçada Eu assisti muito Mas às vezes eu olho hoje Falo Nossa Bando de bobão Sabe Tipiquinho americano Trocholo Né Trocholo Trocholo Eu acho assim Por isso Eu até vou falar Por outra que eu assistia Que é I Matter of Honor Que cara É parecido Mas é Da famosa City Mas Friends é um pouco antes É Não é da mesma Não Friends é o pai de todos É o pai de todos É Mas Friends é quase o pai de todos Eu entendo Porque Tá aí uma coisa Olha só Vacilei Eu faço uma menção Super honrosa Só que não Que todo mundo ama E eu detesto Eu detesto mesmo Eu posso até falar que mais do que Game of Thrones Agora Game of Thrones ficou no chinelo É Chaves Eu detesto Chaves Olha aí Eu acho Eu te entendo também Eu acho sem graça Eu acho Só pra defender rapidinho Tipo Pô Tinha um contexto Que eu assistia Sei lá Assistia com a minha irmã A gente ficava esperando os capítulos Era um negócio Que não tinha tanta série Que nem tem hoje em dia A estética De fato Era diferente mesmo Né Então realmente Se você olha hoje Você fala Nossa É um negócio meio Né Não tem nada de muito diferente Mas pra época Era um pouco diferente Sabe Era um pouco novidade Assim Então eu Puta Eu gosto pra caramba É Não Que nem por exemplo Vai ter Já virou um clássico Então os caras vão se reunir E tal Pô Eu vou ver Eu não vi por exemplo O último episódio Não vi Deveria Mas enfim Mas sei lá É uma coisa que eu tava até falando com a Valesca Que é engraçado Mas o único ali que deu certo mesmo Foi a Jennifer Aniston Os outros Fez uma coisinha aqui Outra ali E tal Mas que de fato Não, você tá falando sem de fato Pesquentar Não, não Tô falando com o próprio Então me contra-argumenta Mostra lá Quem que de fato estourou Eu não lembro o nome dele Ele fez Matthew Perry Ele fez alguns filmes Eu vi filmes com ele Mas cara Não chega ao pé do sucesso da Jennifer Aniston Você tá botando assim Ah Lá em cima Puta que pariu Eu concordo com você A Jennifer Aniston Tá sendo com Não, mas tudo bem Eu não tô dizendo que não Ela Ela Sim Ela Pode ter Se estourado Arrebentado a boca do balão Mas isso não quer dizer Que os outros Não deram certo É isso que eu tô dizendo Tá, não deram certo Ok, então deixa eu recuar Não deram certo é um erro Todo mundo fez alguma coisa Mas Sucesso igual a Jennifer Aniston fez Principalmente em Hollywood Sucesso igual o George Clooney fez Poucos fizeram Entendeu? Perfeito Mas qual que é o Então é Exatamente Se você pegar a turma de IR Plantão médico É isso Quem ali deu certo? O George Clooney Cara E talvez um ou outro Fez uma coisinha a mais Mas esse é o ponto Todo mundo fez alguma coisa É tudo até hoje Mas o lance É que eu acho que assim De fato Dali Ninguém virou uma grande estrela Todo mundo é reconhecido Por ser o cara do Friends A Jennifer Aniston Já é reconhecida por outras coisas Talvez seja esse o ponto Todo mundo ali que sai na rua Vai ser idolatrado É uma estrela Porque fez Friends Mas ninguém fez nada Tão grandioso quanto Friends Eu acho que a Jennifer fez Eu não tenho conhecimento Da causa Como já é muito claro Aqui eu não sou Viciado em filmes Em cinema Em séries E etc Mas eu tô falando Independente de ser Friends Não tô falando isso Porque é Friends Mas eu acho que assim É uma comparação injusta Que você faz Com qualquer Coisa Que tenha dado muito certo Aí pegar e falar Não Porque um despontou Lá em cima E falar Não Mas esse aqui O resto Virou resto Não é Não Então Talvez eu tenha que achar O meio termo Não é o resto Existe uma diferença Mas não Os outros fizeram Mas eu não sei como dizer isso Sem ofender No sentido assim De que não é resto Tudo bem Entendeu Mas não dá também Pra dizer que Ah não Ali todo mundo deu certo Não Igual a Jennifer Aniston Deu certo Pode ter dado certo Não deu mega certo Estourou a boca do balão Mas não quer dizer que deu errado Ah tá bom Todo mundo Tá bom Deu errado A todos é o seguinte Tem a Jennifer Aniston E tem a cachorrada Do Fred Tá discutindo Mas de qualquer jeito Verei a coisa Que é um clássico É uma maravilha Mas Eu não tô desobedecendo A sua história Com sua irmã Que você falou aí Mas cara Eu acho muito bobo E é esse O meu ponto De chute Não Tranquilo Então quer dizer Vocês e sua irmãs São muito bobos Fica enorme com essa Vocês gostam do Chaves Não gostam Não Eu também não morro de amores Eu assisto Mas eu não morro de amores Também Mas então assim Eu acho besta também Eu assisto porque é clássico Mas eu não dou risada Chapolin é o máximo Chapolin é bandido Irônico Mal caráter O Chaves é um bosta O Chaves é um bosta O Chocolin é muito legal O Chico Eu tenho um brinco Eu tenho um brinco Eu tenho um brinco Que ele é Fissurado com o Chaves Quando é que teve uma Porque quando Antes de A transição De São Paulo Pra São José Eu fiquei uns dias Na casa dele Carinho Eu assistia à noite Ele colocava Para assistir Chaves Ele ia adorar Eu tenho os amigos Meus amigos do Cesário Eles assistem até hoje E repetem as falas Fala junto com o personagem Fala gente Não dá cara Não Você lembra que lançou Um desenho do Chaves E não pegou Você lembra? Não Teve gibi Não pegou Nada pega Pega aquela meia dúzia De episódios Que a CBT reprisou Até exaustão Deu muito show Comprou Muito espertamente Aí lançaram Uns inéditos Aí não sei o que Mas é sempre aquela Mesma coisa Eu acho bestão também Não sei Mas é um clássico Mas tinha Lembro de Estar na academia E aí Tinha uma ginestezinha Na academia E sempre tinha uma televisão Que ficava passando Esse desenho Do Chaves Na hora que eu tava lá E o cara Que trabalhava lá Ele gargalhava Com o desenho Do Chaves Como né Como Muito bem Muito legal Bom Porra Eu vou fazer então Aqui a chamada oral Vamos lá O que tivemos aqui De ódio geral Tá Pure Jam MC da Legião Urbana E Caetano Inhoque Pastel Cerveja E Frango Desfiado Chaves Barra Game of Thrones Que acho que os dois Merecem destaque Paulo Gustavo Star Wars E Friends Porra Belíssima A lista Se alguém lê E não sabe O que se trata Pensa que é sei lá Top 4 de qualquer coisa É Total Total O que fazer No final de semana Tinha as duas Doce Tipo Marantêner Maravilhoso Ver a gente Maratonado Tudo isso Muito bem Eu vou jantar um pastel Hoje Na feira Na feira No turno Enfim Mas vamos adiante Vamos adiante O papo foi maravilhoso Adorei Adorei Parabéns É o César Que trouxe essa pauta Muito bom Que bom Eu chupiei Naquele podcast Do B3 Lá Que eu falei Outro dia Que eu dei como dica Aqui O primeiro episódio Deles Só que eles fizeram Só com bandas Músicas Músicos Enfim E aí eu falei Cara Vou levar a ideia Para nós Eu estou dando crédito É um pouco do Gosto Sim e Daí Da CBN Eu também não gosto E daí É um pouco disso Boa Muito bem Mas vamos lá Papel Lixa e Folha Dupla Começando por ele O Por onde eu começo Papel Lixa Muito bem Papel Lixa Foi essa cena horrorosa Meio Meio não Completamente fascista E se não inspirada Muito coincidentemente Igual Uma cena de Mussolini Na Itália Fez Do Bolsonaro Fazendo um encontro De motociclistas O que até então Seria algo um pouco ridículo Porque o Bolsonaro É ridículo por natureza Mas o problema É que gera aglomeração Então Por natureza É uma coisa meio ridícula O problema é que gera aglomeração A gente está no meio de uma pandemia Então Teve mais essa Com direito Depois A Palanque O Escambau A Pazuello General da Ativa Falando Do lado Idolatrando ali Falando politicamente Espero que ele seja rigorosamente punido Pelo exército Que as leis não permitem isso Mas Teve isso Então Foi um grande Um grande lamento Essa cena dantesca Aí no fim de semana Esse passeio de moto No Rio de Janeiro Do Foi no Rio de Janeiro Não foi em Brasília Foi no Rio Teve em Brasília Foi no Rio E agora Já teve Uma outra ocasião Agora foi no Rio E ele já está organizando Para São Paulo e Minas Gerais Meu Deus É isso Pandemia De novo Tudo bem Se o pessoal quer se reunir O presidente e tal Vá lá O problema é que Está no meio da pandemia Então além das pessoas Não deveriam ir Esse camarada Ele incentiva isso Esse é o fim do mundo Cara É o fim do mundo Mas tudo bem Não dá de ser nada Vai acabar Ninguém quer falar alguma coisa? Não, não Não tem É só que Esse cara é idiota É idiota Não sei Não sei como essa Desgraça do Caio Ainda Mas Enfim Vamos seguir o jogo Chegaremos lá Muito bem Folha dupla Folha dupla Vem direto da Itália Ele estava na Itália Cesario Você que acompanha a notícia Até onde eu sei sim É bom Acho que estava Que ele não ia ficar Batendo perna No meio da pandemia Diferente de outros E o diálogo também O Papa Vai, vai, vai E o que? Não, o diálogo foi Foi em italiano Mas isso tanto faz Mas foi no Vaticano Ah sim No final de uma audiência geral No Vaticano O Papa Nosso querido Papa Francisco Que é uma figuraça Um cara de bem O único argentino Gente boa Pois é O Papa Parece que na saída De um encontro Uma coisa Um brasileiro Chegou pra ele Perguntou E o Brasil O Papa Ele falou Olha o Brasil Não tem jeito O negócio de vocês É muita cachaça E pouco coração E eu achei maravilhoso Isso Achamos todos Maravilhoso Espirituoso Evidentemente É uma anedota Uma sátira Seja o que for Um elogio Talvez a cachaça brasileira Mas é bem isso Tudo É o símbolo É o Papa Falando isso E quem pediu A oração Foi um padre O padre chamado João Paulo Souto Vitor Ele é de Campina Grande E aí o Papa Estava saindo E ali caminhando Na saída Dessa conferência Sei lá o que Aí esse padre Virou e pediu Pediu pro Papa A oração pelo Brasil Por conta da pandemia E tudo o que acontecendo E mandou Um Papa Santo Padre Reza por nós Brasileiros E aí o O Papa respondeu Sorrindo Parou Conversando Olhando Olhando Sorrindo Mostrando claramente Que ele tava Fazendo uma piada Brincando Descontraído Falando Vocês não tem Salvação Vocês não tem Salvação É muita cachaça E pouco coração E aí Engraçadíssimo Maravilhoso E é isso Terminamos em Alto Astral Com o Velho Papa El Papa Meninos Alguém tem Alguma dica Ih rapaz Eu não tenho Eu não tenho Eu acho que Eu também não Esqueci Eu tinha Mas eu esqueci Eu também não Tenho A minha dica É o último CD Lançado Pelo Mentira Assista o amarelo Que é muito legal E o Nenê Vai passar Maravilhoso Uma hipa Formidável É isso Minha gente Que episódio gostoso Muito bem Semana que vem Trazemos dicas Quentinhas Ou não também Quem quer dica Tem 113 episódios De dica pra trás Procurem lá Que vocês acham Uma coisa que valha Exato Aliás Mas eu vou dar uma dica Uma coisa recente Que aconteceu aqui WC indica Eu vou aproveitar pra falar A Alexa Minha esposa se inscreveu Num curso Ela ganhou A Alexa de brinde Sabe a Alexa Do Google Eu tava pra falar Isso pra você esses dias Mas tem cara De novidade pra você Eu ia perguntar Se você não ia Adquirir um Então Mas até então É que nem Apple Watch Pra mim Eu não via muito sentido Aí uma amiga Minha tia falou muito bem A minha tia Comprou uma Ela falou muito bem Aí eu falei Ah tá bom Mas não vou comprar ainda Deve valer A Alexa pintou com essa Que ganhou E não posso falar O nome dela Senão ela vai ficar acendendo Porque ela tá aqui Perto de mim Mas ela fica aqui Me olhando E ela é uma graça Ela é uma bolotinha Ela é linda Linda E cara É muito legal Porque ela entende Muito bem Ela entende muito melhor Que a Siri Inclusive E ela entende em inglês O que é importante Porque às vezes Você quer tocar John Lennon Às vezes você quer tocar Zeca Pagodinho Ela tem que entender As duas coisas E cara Você pode falar Botar na rádio Você fala pra ela Te lembrar de alguma coisa Ela toca música Ela conta piada Ela faz joguinhos É uma coisa muito legal Você tem que falar Você fala com ela Naturalmente Porque por exemplo Naturalmente Às vezes Você dá uma impostadinha Na roda Sim, sim, sim Não Sim, não Não, não É surpreendente Assim Você fala Absoluto Natural Com distância É bem Interessante É bem interessante Alexa Toca WCast Tocando cadáver Não sei o que Entendo Que é uma beleza É do meu time Não, pelo amor de Deus Alexa, pare Tocando cadáver É que tudo bem Eu peguei pesado Toca WCast Pô, ela não tá tão familiarizada assim Mas enfim Eu posso depois filmar pra vocês E mandar Ela é prática Ela é amiga Ela é boa Recomendo vivamente Fica a dica aí Quem puder Já falou com ela Pestar uma testa Já No sábado, por exemplo Que eu comentei com vocês Eu e meu pai Conversamos bastante Com ela Meu pai ficou encantado Com meu pai O rei O rei de pegar o celular Google Quantos metros tem o Everest? Google Qual o nome da raça de macacos Que nasce no sul da Índia? E o Google responde O que é mais maluco Não é possível Não, Google Qual a marca do carro Lançado em 92 Pela união da Chevrolet Com a Ford Dentro do bairro de Paraty E ele vai lá E só fala Nossa, ele consegue cada coisa Meu pai com uma dessa Ele fica louco Então ele ficou apaixonado Com o Alex Ele falou Não, não é possível Ele falava Ela respondia Ela é uma maravilha Mas enfim Fica a dica aí Vambora? Partiu Então é isso Cesarino Beijos na alma Beijo Criançada Beijo Se cuidem Fiquem em casa Se possível A coisa tá feia E é isso Obrigado pela companhia Mais uma vez O programa foi Muito bacana Muito divertido E acho que estamos amadurecendo Porque discordamos De um monte de coisa E nem tretamos tanto Estamos bem Estamos bem É que a gente tá longe Dá saudade Maravilhoso Obrigado gente Um beijo pra vocês Muito bem Samuquinha Beijos na alma Valeu galera Desculpa aí Qualquer coisa Tô um problema Que eu deixei Um beijo Caetano te ouvir Beijo Quando eu devolvi Cara Eu não quero nem Vem pra vir Mas Beijo no coração De todo mundo aí E bom que bom Porque Semana que vem Tem mais Maravilhoso Neninhos Beijos queridos Um beijo Retomando aqui Minhas origens Uma saudação Nipônica Aqui Ah Que grande beijo Grande beijo Legal Muito bem Então é isso Moçadinha Esse foi o 105 Coisas que Amamos odiar E as pessoas Odeiam amar Não mentira Mas que a gente odeia As pessoas amam Beijo na alma De todo mundo Wcast é uma produção Dali Sousa Eu sou o Felipe Lima E semana que vem Estaremos aqui De volta Falou moçadinha Valeu Beijos Bolhorn E as pessoas Que grande Issoquirirão E as pessoas going E as pessoas 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 Ou o que você Que delícia! Muito bom!